Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal, quero começar já mostrar nossa lindinha aqui ó que estava doentinha aí, quem acompanha o vídeo anterior aí viu que ela passou aí ó, graças a Deus nossa princesinha ficou boa então pessoal, esse vídeo de hoje, vou mostrar aqui os marrequinhos como já estão também ó que eles também tem a ver com o vídeo de hoje eu estou fazendo aqui ó Jorginho, e aí Jorginho, bom dia meu filho, tudo bom? vamos aqui eu já estou fazendo aqui pessoal estou cavando aqui uma lagoa pros ganhos do Egito que eu decidi, não vou misturar ele com os outros gansos pra evitar que eles briguem, se machuquem então estou cavando uma lagoa aqui e também vou fazer vou ampliar esse, essa baia aqui dos marrecos Carolina que é aqueles filhotes que eu acabei de mostrar ali vai vim pra cá daqui a alguns dias, 15 a 20 dias eles já podem vim então aqui nessa baia eu vou aumentar vou ver se eu puxo ela até aqui no limite dessa cana até aqui assim mais ou menos, deixa eu ver até aqui assim mais ou menos o máximo que eu puder aí, que até ela der, eu vou aumentar com fé em Deus essa baia aí vai chegar uns marreco mandarim com fé em Deus vai chegar mais moradores aí pra essa nova baia nova baia não né baia maior e a baia já existe aqui dos carovinhos valeu os piruzinho aí todo mundo esperando aí o café da manhã beleza olha o nosso pé de uva aí como tá bonitão inclusive tá botando até uns pezinhos de uva deixa eu mostrar aqui um pouquinho tá um pouco meio muito bagunçado aqui mas eu já tô organizando aqui ó eu acredito que é uva aqui ó acredito que a partir daí vai ser os cachos de uva ó aí ó tá florindo né é a primavera bora ver as flores ó a flor do cajueiro tudo florindo hoje tá meio nublado aqui é pé de ciriguela aí ó tudo carregando ó pro cajueiro como tá de flor pronto daqui a pouco eu mostro mais aí pessoal vou pegar essa imagem daqui ó tô cavando ó fazer a lagoa pros meus bichinhos que eles merecem pessoal desculpa 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 não tá mostrando meu rosto aí no vídeo ainda porque eu tô sem camisa e as pessoas às vezes podem não gostar mas daqui pro final do vídeo eu boto a cara aí na tela vamos continuar aí pessoal vai ficar mais ou menos assim ó vou dar mais um acabamentozinho é um laguinho temporário que eu vou botar só pra aproveitar que eles estão na época de acasalar e ganso como todas as aves aquáticas não é que não deixe de cruzar mas eles preferem cruzar na água então estimula mais eles a reproduzir ó eles aqui ó mostrar aqui minhas minhas joias por enquanto enchi uma bacia aqui ó botei aqui pra eles ficarem se refrescando mas futuramente e aí vou poder trazer eles pra cá futuramente eu vou trocar muitas aves aqui com fé em Deus aí galera já comecei a encher aqui eles já estavam aqui dentro do buraco agoniado já eu peguei botei pra encher logo enquanto eu termino vou dar mais uma ambientada aqui pra ficar mais bonitinho agradável pra eles ali eu já comecei a limpeza ali no cantinho dos carolinos só que eu já vi pra não ficar o vídeo muito grande eu vou deixar pra fazer a casa dos carolinos lá no próximo vídeo vou mostrar minha cara aqui mostrar só o rosto aqui que eu tô sem camisa ainda e é isso aí daqui a pouco eu volto pra finalizar o vídeo e mostrar como ficou aí minha gente já tô finalizando aqui ficou bonito o negócio tô pensando depois botar uma graminha assim ao redor acho que pode ficar até permanente essa lagoinha aí eu vou ter umas plantinhas daqui a pouco eu mostro o final pronto então pessoal agora eu vou mostrar minha cara aqui eu vesti uma camisa vou finalizar o vídeo aí ó deixa eu virar a câmera aqui pronto então é isso pessoal mais um vídeo aqui pro nosso canal Arca de Noé com Rafael Nascimento peço que se inscrevam aí deixe seu like compartilhe beleza e é isso aí até o próximo vídeo